Olá, crianças! Bom dia! Sou a professora Vivian, professora de artes, e hoje eu vou utilizar o seu Mackenzie de ensino para a minha aula de artes. A gente está aqui e lá vem a história com cantada. Na minha aula de hoje, nós vamos falar sobre música que contam histórias. É, há várias maneiras de contar uma história. Vocês sabiam disso? Pode ser por meio de um desenho, de uma peça, ou mesmo de uma música. Isso mesmo! Na música, a seguir, há uma história sendo cantada. Uma senhora quer pintar a sua casa e chamou o pintor para fazer isso. Mas, será que quer somente uma cor nova para a sua casa? Vamos ver! No finalzinho da nossa aula, eu vou passar essa cantiga de domínio público. É uma história cantada. E ela diz assim, Tum, 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 quem bate aí sou eu, minha senhora. O pintor de Jundiaí pode entrar e se sentar. Conforme as pinturas, nós iremos conversar. Na cozinha, quero um pé de bananeira, só para alegrar o coração da cozinheira. Na varanda, quero frutas vermelhinhas, só para alegrar o coração da mamãezinha. Lá no portão, quero um grande cachorrão, só para espantar a cara feia do ladrão. Seu pintor sabe o que eu queria? É que você pintasse um pouquinho de alegria. Nessa música, a ordem das frases é importante, pois a história tem início, meio e fim. Se a ordem das frases fosse alterada, a história perderia o sentido. Por isso, cantamos a música inteira de uma vez só, sem repetir nenhuma parte da letra. Depois que vocês terminarem de ouvir a nossa videoaula, eu vou passar uma outra videoaula, mas não é videoaula, um video com várias músicas de contar história. E aí, para o desafio de hoje, eu peço que vocês escolhem uma entre essas, e você vai desenhar a sequência dessa cantilha que você escolheu, essa música cantada, começo, meio e fim. Ok? E assim termina nossa aula de hoje. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!